Com a bronca, eu vou contar pra vocês, nós estamos aqui na avenida Luiz Inácio de Enhamelo com a rua Sebastião Mena, aqui próximo à avenida Vila Ema. E o que é que nós temos aqui no que seria o passeio público? Tem de tudo. É mais um crime ambiental, é mais um ponto viciado, que fica entre dois ecopontos aqui da subprefeitura de Vila Prudente. De um lado, em sentido bairro, nós temos o ecoponto próximo de 70 DP. Em sentido cidade, em Enhamelo, nós temos o ecoponto da Rua da Prece. E aqui, em plena prisionada em Enhamelo, um descarte clandestino de entulho e de material que não é entulho não, é lixo doméstico. A população, parte dela, não colabora, comete crime ambiental. Esse é um ponto viciado. E aqui tem uma placa da prefeitura, dizendo, proibido depositar lixo em túlio. Mas isso não resolve o caso. Se você tem alguma ideia, fala pra mim. Do jeito que tá, não dá pra continuar. Tem água parada aqui também. Motivo de dengue. Tem mais o quê? Embalagem de ketchup. Embalagem de brinquedo da estrela. Vidro de maionese. Vamos dar uma olhada. Tênis, velho. Madeira, roupa. Laranja. Vidro. Caneca, sapato. Lata. Vale tudo aqui na Enhamelo. A bronca é feia. O negócio é doido. Alguma coisa tem que ser feita. Tá, dada a bronca. Isso não pode continuar aqui na região. Vila Prudente, Sapopemba. Urgente o combate ao bagulho, ao entulho descartado em via pública. Pra não valer a frase do meu amigo. A cidade de Sampa é uma lixeira sem tampa. Tá, dada a bronca.